Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você tá vendo esse vídeo, eu tô gravando a noite hoje. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos mais uma vez ao meu canal Culinária Fácil e hoje eu vou ensinar pra vocês fazerem aquele estorrãozinho de açúcar pra você adoçar o seu café, seu chá, quando você convidar suas amigas pra ir tomar um café na sua casa e você ficar bem bacana, bem chique no último, né? Então vamos lá. É uma receita bem fácil, nós vamos precisar de forminhas, pode ser de silicone, de acetato, desse tipo, de qualquer jeito, forminhas que sejam sempre pequenas, tá? Nós vamos precisar de açúcar, então vamos colocar aqui uma xícara de açúcar, então uma xícara de açúcar e vamos usar uma colher de sopa de água, já tinha medido aqui e eu vou querer colocar um pouquinho de corante, você pode fazer sem corante, ou você pode... corante... claro, alimentício, né? Esse aqui é... azul cielo, azul do céu... só um pouquinho mesmo... vai ficar uma cor bem legal... você pode fazer branco, vermelho, qualquer cor... você pode também colocar alguma essência se você quiser... se você gosta de tomar um café com gosto... eu não gosto muito, mas... e aí vamos mexer, tá? vamos mexer, daqui a pouco eu volto. Então, você mexe até dissolver todo o corante, né? No caso, se você colocar só a água, é bem mais rápido, né? Então, agora que nós vamos fazer uma coisa super simples... encher essas forminhas, tá? Com açúcar... Então, pessoal, já coloquei aqui... o segredo aqui é você amassar bem aqui, socar, né? Bastante... para ele ficar bem firme... para tomar o formato da forminha, né? E não... e não quebrar a hora que for sair, tá? Então, agora... nós vamos deixar secar um pouquinho... Então, esse... aquela receita de uma xícara deu para... três, seis, nove, doze... quinze... vinte... vinte torrezinhos, né? Então, daqui a pouco eu volto com vocês e vou dizer quanto tempo ele ficou secando, tá? Então, olha só... eu deixei dez minutos, aí fui tirar... ele sai, só que ele ainda não está totalmente seco e ele quebrou um pouco. Então, eu vou deixar aqui... eu vou cobrir... para não passar nenhum bicho, apesar que... difícil ter algum bicho aqui... mas... eu vou deixar aqui... como já são dez horas... eu vou deixar aqui até amanhã... tá bom? E amanhã eu mostro para vocês o resultado final... amanhã não... bem, meu povo lindo! Olha eu de volta aqui... agora... eu deixei secar uma noite... porque... como eu falei ontem para vocês... eu... já era tarde... quando eu comecei a gravar o vídeo... eu resolvi deixar... então, hoje eu vou tirar... é... e... dá para perceber que eles estão bem sequinhos, tá? olha... não precisou nem bater... porque eles ficaram bem sequinhos mesmo, tá? vamos ver aqui... isso vai sair bem legal também... ixi... isso é super fácil... olha... então... de preferência... deixa eu secar mais tempo, tá? não tem a ser um tempo certo... mas olha como eles saem bem... saem perfeitos, né? esse aqui... estragou um pouco... mas olha aqui... então... eu fiz esse potinho... olha... escrevi... escrevi... eu coloquei uns adesivos aqui... escrito sugar... e agora eu vou colocar aqui dentro... como eu falei... aqui eu fiz com uma xícara, né? de açúcar somente... eu fiz com uma xícara... Agora, quando você for servir alguém, né, você pode pôr aqui num pontinho, assim, de lado, né? Então, vamos aqui. No caso aqui, eu vou servir um chá de camomila. Já esquentei a água ali no micro-ondas. Você pode colocar, assim, de lado, ó. Vou deixar num potinho, assim, que você tenha, qualquer coisa. O cházinho. Nosso chá já está pronto. Então, vamos colocar nossa pedrinha de açúcar. Ela desmancha super rápido. Deixa eu ver se eu vou colocar mais uma. Não, já doçou bem. Então... Vamos tomar um chá. Então, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de torrões de açúcar. E assinem meu canal. Deem um like, se vocês quiserem. Share com seus amigos, né? Eu te agradeço muito. Mandem sugestões, tá bom? Um beijo grande. E bom Natal pra vocês. Merry Christmas. Ficou bem docinho. Ficou ótimo. Um torrãozinho dá pra adoçar super bem. Beijo. Um beijo grande. 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 Obrigado.